Fala, Digescolhidos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um capítulo da Biblioteca Digimon. No dia de hoje, a gente vai estar falando sobre uma das formas Mega do Dracomon. Acho que muitos de vocês conhecem esse Digimon muito bem, mas vamos começar? Vambora! De nome Breakdramon, do nível Mega, do tipo Dragão Máquina, do atributo Vírus e do campo Rugido do Dragão. Uma gigantesca máquina Dragão Digimon dito existir a fim de destruir tudo em Terra. Quando evoluiu, conseguiu, através de Hacking, obter os dados de concepção de vários equipamentos de construção e possui potência e capacidade para ultrapassar outras máquinas Digimon. No entanto, em troca de um excelente desempenho mecânico, as suas partes orgânicas foram reduzidas quase a zero e os seus motivos e emoções foram perdidos. Por essa razão, não vacila ao sofrer danos e teme-se que seja o derradeiro dragão de destruição que continuará a destruir até enferrujar. Suas habilidades especiais são O Destroyed Rush, onde atinge repetidamente a Terra a uma velocidade extremamente elevada com seus braços de pá, permitindo-lhe dividir o solo. O Infinite Boring, onde dispara todas as brocas que operam em todo o seu corpo, permitindo-lhe esmagar montanhas. E o Gravity Press, onde eleva todo o seu corpo e depois esmaga o seu alvo. Pode evoluir de Digimons como E agora a sua variação Um Digimon mecânico gigante que dizem ser o Digimon Destruidor Supremo Suas habilidades especiais são As mesmas do Breakdramon Não evolui de nenhum Digimon até o presente momento E pode evoluir apenas para cross-up a Hester Dramon com o Gigabreak Dramon Até o presente momento. Então galera, esse foi o capítulo da biblioteca pro Breakdramon E como vocês viram aí, tem ele e tem uma variação dele Essa variação dele, que tem até nome diferente Apareceu somente em Digimon Cross Wars até agora Mas como ele é basicamente a mesma coisa Que muitas outras variações que a gente tem em Digimon até hoje Com certeza a gente tem que considerar ele também Quem sabe no futuro ele é adicionado ao livro de referências Mas o Breakdramon é bem legal Porque ele é basicamente um dragão Mas ele também se parece com uma Escavadeira gigantesca extremamente poderosa Apesar dele parecer um Digimon que foi construído Se vocês verem a linha evolutiva Vindo lá do Dracomon Vocês vão perceber que ele vai se transformando nisso Aos poucos, o que é bem legal Ele lembra bastante o Mugen Dramon É uma máquina Digimon dragão gigantesco Que quer destruir tudo o que ele vê pela frente E também, muito interessante Ele é metade de um dos cabaleiros reais O Hexamon Mas então eu quero saber o que vocês acham do Breakdramon Por favor, deixa aí nos comentários Todos os seus comentários são sempre muito importantes E também, como eu sempre peço, se possível Deixa um like, se inscreve no canal Liga o sininho Se torne membro do canal se você quiser Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui E aguardo todos vocês Para todos os próximos capítulos da Biblioteca Então fui de Escolhidos Até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus